Arthur iniciaria o conserto do seu Mega Drive O problema é que esse aparelho está na chave Power Reset Então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo Só tem 4 parafusos E um deles não é o original Está completamente enferrujado Aparelho aberto Então o LED está com o terminal quebrado E agora eu seguirei com os procedimentos Aparelho completamente desmontado Eu farei uma limpeza de todas essas peças Aqui tem uma etiqueta com o número de OS Então eu seguirei com as manutenções Aqui está a etiqueta Vou remover Etiqueta removida E agora farei a limpeza Gabinetes limpos Ficaram muito bonitos Olha que diferença Todos os cantos Ficaram perfeitos Muito bonito E agora vou trabalhar na placa Farei a ressoldagem do conector do cabo de vídeo composto E vou acertar E vou acertar Essa transcodificação Para o pau M Manutenções concluídas A placa ficou impecável Completamente limpa Saíram todas as manchas E oxidações Olha como ela ficou bonita Olha como ela ficou bonita Que diferença Restaurei os conectores do painel frontal O slot Agora está com todos os terminais limpos e alinhados Olha que diferença Restaurei os conectores do painel traseiro Recuperei a chave power Fiz a substituição Da chave reset Aqui na parte de transcodificação Olha que serviço bonito Tirei aquele jumper As soldas do conector Ficou perfeito A placa Está linda Agora eu vou montar Aparelho parcialmente montado Todos os parafusos Em seus devidos lugares O resultado foi excelente Ficou muito bonito Olha que diferença Sem nenhum detalhe Perfeito Então agora Eu vou montar E já volto Com os próximos vídeos O aparelho está pronto Chave reset Power Volume O gabinete O gabinete completamente limpo Ficou muito bonito Na parte de trás Agora está com todos os parafusos Originais Tudo certinho E agora E agora farei o teste E agora farei o teste de funcionamento O equipamento está pronto E agora E agora E agora E agora farei o teste de funcionamento Utilizando O cartucho Monaco GP E o Road Rash Então imagens Som perfeitos Start play A próxima parte Freio, acelerador, tudo certo. Pause. Sem falhas, na imagem e no som, sem travamentos, perfeito. Muito bom. Tecla reset, funcionando perfeitamente. Agora, vou colocar o outro cartucho. OldHash. Esse jogo é bem legal. Start. Então, o funcionamento está perfeito. Então, é isso aí. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a sua confiança por ter deixado mais um pariu da sua coleção comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.